Elas têm um grande potencial de crescimento, mas têm um risco gigantesco também. As small caps são as que mais sobrem nos ciclos de alta e são as que mais caem nos ciclos de baixo, tá? E quais os cuidados especiais que eu tenho que ter? Qual cautela? Eu tenho que ter uma cautela sem maior do que o normal. O que acontece? Como uma small cap é uma empresa pequena, eu preciso me certificar que essa small cap é uma empresa que tem as menores chances do mundo de vir a falir. Eu não tenho como garantir jamais que uma empresa não vá vir a falir. Eu não tenho bola de cristal, mas eu tenho como me proteger. Eu tenho como perceber, poxa, essa empresa é sólida, essa empresa não tende a falir. Então eu tenho que pegar uma empresa que seja pouco endividada, certo? Pouco endividada. Eu tenho que pegar uma empresa que tenha uma alta rentabilidade. O que é pouco endividada? O que é alta rentabilidade? Como que eu vejo isso? Live 005 lá no meu canal no YouTube, certo? E além disso, eu tenho que diversificar bastante em small caps. Por quê? Porque vários investimentos que eu fizer em small caps, muitos deles vão ser empresas que elas são pequenas, elas não são líderes, elas não têm marcas fortes, entende? Quando a gente passa na... Poxa, todo dia tu lembra das lojas Renner, se tu vai comprar alguma coisa. Nem que tu não compre lá. Tu entende que, poxa, ela é líder de mercado, certo? Mesmo que inconscientemente. Agora, se tu pegar, por exemplo, uma empresa como a Vulcabras, que tem a marca da Azalea, não é todo mundo que lembra da Azalea, entende? Ela é uma small cap. Então ela pode vir a ter problemas financeiros, ela pode vir a falir, ela pode não conseguir escalar os seus negócios, ela tem uma estrutura financeira que não é tão boa nos momentos de crise. Então quando eu vou investir em small caps, eu tenho que entender que eu preciso diversificar muito. Quando eu vou investir em small caps, pelo menos 5, 6, melhor 10 small caps diferentes. E aí E aí E aí